Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV, a maior show de prêmios do canal, tá ligado? Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meus amigos, hoje a gente veio falar sobre esse produto, a gente tinha apresentado esse produto aqui e eu tô suspendendo o vídeo que eu tava mostrando pra vocês, porque essa parte aqui é uma parte chata da gente fazer no canal, que eu não gosto tanto, mas é obrigação da gente informar realmente o que que tá acontecendo. Essa aqui é uma câmera, como eu disse pra vocês, 5K Ultra HD, com 30 frames por segundo, vendida aí na Aliexpress, a gente comprou ela da FCCOW, a marca dela que consta aqui. Eu vou tá tirando dela aqui pra falar pra vocês o porquê que a gente tá fazendo esse vídeo. Essa aqui é a case dela, aquela que você pode colocar na água, a gente nem chegou a testar ela na água, porque já teve alguns problemas antes até da gente fazer esse teste dela com água. E a gente queria te falar. Olha, o que que tá acontecendo com essa câmera? Aqui você liga ela, aqui em cima. Certo. Vou segurar um pouco aqui mais. Então aqui você vai ligar ela. Ela tá ali, teoricamente, você pode começar a gravar tudo. Pessoal, a gravação dela no cartão de memória, tá tudo ok. Ela consegue gravar, beleza. O problema maior dessa câmera tá quando você vai conectar ela ao computador. Nos primeiros dias ela conectava e aceitava eu passar os arquivos que estavam gravados pro computador. Hoje ela já não aceita mais, isso já perdeu. Outra coisa que aconteceu, que eu não gostei, foi até chato pra caramba, é a questão do microfone dela, certo? O microfone dela, o interno, tá funcionando normalmente também. Já o microfone que vem com ela, a Pry-Fi, ele não funciona. Ele não se conecta à câmera de jeito nenhum. E é um microfone que tá aqui, ó. Você pode tentar conectar ele. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse vídeo, pessoal, talvez fique um pouco longo, mas é muito importante a gente tá passando pra vocês todas essas informações. Então, eu vou deixar esse microfone na Prya também. Aqui, ó. Esse microfone aqui, ele é fornecido juntamente com a câmera. Segundo eles, é um brinde. O problema é que ele não se conecta de forma alguma à câmera. Eu vou ligar ela aqui pra você ver, ó. A gente tá tentando fazer aqui. Então, o que acontece aqui, ó. Você puxa as preferências dela. Você vai ter que vir aqui, ó. Até lá embaixo, o último item. E tem o Wireless Mic, certo? Não sei se tá dando pra vocês verem aí por causa do foco. Mas aí, eu aperto aqui, ó. E ele vai me pedir. Ele tem On e Off. Ele vai, então, tem que colocar ele em On. E ele vai começar a procurar o microfone que eu vou ligar ele aqui pra vocês verem. Então, eu vou colocar em On. Olha lá, coloquei em On. E agora, eu aperto pra sair e vai lá pedir pra fazer o pareamento. Aí, eu vou ligar o microfone. E vou esperar que ele faça esse pareamento. Olha lá. Liguei o microfone. Tá piscando. Você tá vendo aí. E ele vai continuar piscando. Ele não consegue até ele sair. É muito rápido ali, a hora que ele sai. E não consegue fazer o pareamento. Então, esse foi o primeiro problema que eu identifiquei nela. Entrei em contato com o vendedor, que é uma loja oficial da FCCWO. Ó, ele falou que ia rever e depois falou sim que era pra mim ver as conexões. Ela não se... Olha lá, já saiu. Esse microfone não tá conectado. Se eu apertar o microfone de novo, você vai ver que ele vai tá off. Olha lá. Já voltou pro off, ó. Não adianta. Esse microfone aqui, ele não se conecta de jeito nenhum. A placa dele não aceita. Desliguei ele agora. Vamos pro pra cá. Então, esse foi o primeiro problema que essa maquininha aqui apresentou. Ele não se conecta ao microfone. Vamos sair aqui de novo. Bom, a gente saiu. Outro problema seríssimo que ela tem, pessoal, é na questão que o microfone já é a primeira. Ele não se conecta. Aquele primeiro problema que eu coloquei pra vocês, que quando eu conecto o cabo que vem aqui e ligo no PC, ela não passa os arquivos. Aí você me pergunta, mas se ela não passa os arquivos, que jeito que você põe os arquivos no computador? A única forma que tá tendo é eu toda vez ter que arrancar o cartão de memória, que tá aqui do lado. Eu arranco o cartão de memória, levo o cartão de memória até no PC e lá no PC eu faço a transferência dos arquivos. O que é muito chato e o que vai danificar toda hora, tá colocando e retirando o cartão de memória. Então, por isso que eu tenho muito cuidado na hora de comprar. A gente sabe perfeitamente que produtos eletrônicos, 99% deles vem perfeito, mas tem 1%, que é o problema que caiu nesse 1%. Entrando em contato com a empresa, ela nem se propõe a trocar nem nada. Ela só fala que é problema de, não, pra mim tomar cuidado, pra mim olhar direitinho. Não tem mais o que ser feito aqui, pessoal. E eu achei que na parte deles, assim, foi muito descaso de não querer nem pedir pra mandar o produto de volta e mandar outro produto, sendo que lá na propaganda dizem que tem garantia. Então, essa garantia não funcionou, eles não estão dando nenhuma moral pra isso. E é um produto relativamente caro. Se você procurar o preço dessa câmera, aí você vai ver que é uma câmera relativamente cara. Então, não indico. Outro problema seríssimo, né, que eu também já passei esse problema pra eles várias vezes e eles também não estão nem aí, não dão nenhum sentido pra nada, é a questão dela com o aplicativo Wi-Fi pra ligar no smartphone. Esse é terrível, porque quando a gente compra, um dos motivos que você quer é se conectar ela ao smartphone que tá aí gravando pra vocês agora. E ela não faz essa conexão de jeito nenhum. Não aceita. Você coloca o aplicativo, ele procura, procura, procura. Ele até se conecta ao Wi-Fi interno que ela tem, que ela tem o Wi-Fi próprio dela, mas as imagens não vão para o aplicativo, o app de jeito nenhum. Diz que há conflito e não faz. Não tem de jeito nenhum, não consegue realizar, você não consegue passar isso pra lá. Com isso, você não pode fazer uma live, você não pode fazer nada. Aqui tem a internet, mas ela não encontra nenhum dos smartphones que eu testei. Provavelmente, essa placa tá com defeito. Isso foi o mais grave que eu pedi pra eles trocar, devolver, entregar de volta. Eles não deram moral. A AliExpress, eu ainda tô em negociação, eu abri a reclamação lá e volto num outro vídeo pra dizer pra vocês o que que tá acontecendo em questão da AliExpress com o consumidor. Porque é impossível que eu vou ter que pagar por um produto que me entregaram a metade do produto. Uma parte veio com defeito. E eu acho que a empresa tem a responsabilidade, né? De ir e honestidade com a gente que é consumidor e tá comprando isso daí direto, entregar o produto que foi anunciado. O que tá escrito lá, você entregue aqui. Então, eu deixo aqui um cuidado. Eu vou tá tirando os anúncios que eu deixo, os links, né? E achei na minha obrigação que tá informando a vocês do que tá acontecendo. Se você me perguntar assim, mas ela grava? Grava. Grava, a imagem é boa. Em consideração, não é uma GoPro, mas a imagem é boa em relação ao preço que eles vendem ela. Eu até, isso aí eu concordo, a imagem tá boa. Grava, grava com o som do microfone interno. Não grava com o microfone externo, entendeu? Ela não faz essa conexão com o microfone wireless. Então, essas são as minhas reclamações. E aí fica a cargo de cada um de vocês. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô fazendo. Não vou falar sobre a AliExpress agora, porque a gente ainda tá em negociação a respeito de devolver, trocar, ou seja lá o que for. Vamos ver aí como é que ela reage a um problema desses. Porque não é uma câmera baratinha. Tem ela barata, mas essa aqui não. Ela é uma câmera relativamente cara. Então, tem que entregar um produto do mínimo bom, que pelo menos cumpre o que tá prometido lá na propaganda de venda, certo? E aí, se alguém tem dessas câmeras, tem algum problema, eu peço que vocês deixem os comentários aí embaixo, ajuda aí a gente também. Divulga isso pra que chegue até eles. Porque é um produto que, infelizmente, eu não vou poder falar pra vocês e nem indicar. Compre, porque aqui eu tô tendo a metade, 50% do produto, e o outro 50% não funciona. Então, por enquanto é isso. Um grande abraço a todos vocês. E assim que eu terminar a negociação com a AliExpress, eu coloco também qual foi a posição deles diante disso, do que antes que eu já expliquei pra eles.